Meu nome é Nathalie Nery, esse é o meu canal Afros e Afins, eu vim trazer um dos vídeos mais pedidos na história deste canal, que é o vídeo de como eu deixo o meu cabelo assim, assim como Nathalie, sem forma nenhuma. Como eu saio disto, meu cabelo natural, para isto, um cabelo de nuvem, um cabelo de algodão doce, no caso, algodão doce verde, uma nuvem verde, enfim, e aí também como eu fazia aquele outro penteado e tal. Mas, como é um vídeo que vocês me pediram muito, eu espero que vocês gostem, eu vou ensinar para vocês a técnica que eu uso, que é a blowout e o jeito que der certo no meu cabelo, tá? Lembrando que eu não faço vídeos sobre cabelo aqui no canal, obviamente não por eu achar que eu sou, tipo, nossa superior e não vou falar sobre cabelo, não, muito pelo contrário, mas por eu saber que existe uma quantidade gigantesca de vídeos sobre cabelo com várias youtubers maravilhosas, que inclusive me ensinam a cuidar do meu próprio cabelo. Raiza Nicássio, Patrícia Avelino, que foi uma das primeiras pessoas que encontrei no YouTube com o cabelo na textura do meme, que me incentivou muito, Mari Morena, que me ensinou sobre low pool e várias outras mulheres que me ajudaram muito nesse processo de saber cuidar do meu cabelo natural. Mas se você é nova aqui no canal, se você veio por esse vídeo, você vai encontrar vários outros vídeos sobre vários outros temas muito legais, então eu peço que, por favor, depois você continue aqui no canal, porque eu falo sobre consumo consciente, sobre brechó, falo sobre ser mulher, ser negra e também sobre penteados protetores, tranças, dreads de lã, twists, enfim. Enfim, então, sem mais delongas, porque eu já falei demais, vamos ao tutorial. Oi, gente, já lavei o cabelo, ele tá meio úmido, tá bem pesado, porque ontem eu fiz uma umectação bem potente, então isso também não tem problema nenhum. Você pode finalizar da forma como você achar melhor, se você prefere finalizar com ele mais seco, com ele mais molhado. Pra mim, tanto faz, eu finalizo quando eu tenho tempo, às vezes ele tá meio seco, às vezes ele tá meio molhado, enfim. O meu básico é começar com óleo de coco, em todo o comprimento, que o meu já tá até acabando, praticamente. Eu passo, assim, bem por cima mesmo, viu, gente? Óleo de coco é mais pra me ajudar a selar o fio, porque depois também eu finalizo de novo com óleo, pra garantir que meu cabelo fique bastante maleável. Tirando alguns embaraços aqui, esse cabelo foi desembarassado durante o banho. Se você quer fazer esse tipo de finalização, é muito importante. Que você desembarasse bem, depois pá descondicionador, desembarasse de novo e saia, ó, com o cabelo bastante desembarassado. Mas vocês estão entendendo, como vocês já sabem, o meu corte está bastante torto. Então, garotas, não se assustem, porque este é o corte, era o corte do meu cabelo, né? Porque eu usava ele desta forma, que vai aparecer nessa foto aqui. Só que eu tô deixando ele crescer, então ele tá ficando essa loucura. Tô deixando ele crescer, mas porque ele vai mudar, né? Então ele tá ficando bem louco. Então eu separo. E agora a gente vai fazer tipo uma fitagem. Nathalie, como assim fitagem? Se você quer tirar a forma, a definição do seu cabelo. Então, gente, essa é a grande questão sobre a minha finalização, que as pessoas se surpreendem. Eu preciso de corpo pro meu cabelo, pra ele ficar onde eu quiser que ele fique. De base, eu uso o Bum Crespos Ostentação, porque é um creme que dá tudo que meu cabelo crespo precisa. Ele é maravilhoso, porque ele tem bastante manteiga de carté e mais óleo de coco. E ele já tá o meu até quase no fim. Mas eu vou passando ele em quantidades bastante generosas, porque eu quero que esse creme penetre em todo o meu cabelo, em todas as partes do cabelo. Porque a galera geralmente fica bem surpresa, que elas acham que pra esse tipo de finalização, você tem que passar cremes que deixem o seu cabelo mais leves. Ou cremes que não definam o seu cabelo. Ou cremes, enfim, eu acho que vale, né? Faz sentido. Mas quando você quer um efeito, assim, mais momentâneo. Como esse é o cabelo que eu uso no meu dia a dia, como eu disse, eu preciso de corpo. Eu preciso da estrutura pra ele. E estrutura eu só consigo dar com cremes mais pesados. Com cremes que deem forma. Pra depois eu poder tirar. E ele ainda assim ficar bastante maleável, não ficar solto. Quando eu passo cremes que são mais leves, o que acontece é que o meu cabelo embola muito. Ele fica muito leve. E aí isso dá mais volume. Mas o que eu busco é um volume estruturado. Um volume que, se eu pôr ele pra cima, ele vai ficar. Se eu pôr ele pro lado, ele vai ficar. Então agora eu vou parar de falar e vou continuar aplicando, né? Pra não cansar ninguém aqui nesse tutorial. Esse é o momento em que eu uso uma das grandes protagonistas da minha finalização. Que é a minha Tangle Teaser. Que é tipo uma escova feita pra você pentear cabelo crespo. E ela é muito boa porque ela não quebra o cabelo. E nesse momento eu também escovo meu cabelo. Porque eu não quero que esse cabelo, nesse processo de finalização, embarasse. Então eu vou estar sempre escovando meu cabelinho com a Tangle Teaser. Pode ser qualquer outro tipo de escova, tá gente? Mas essa, no caso, é a que eu gosto mais. Porque ela ainda massageia o couro cabeludo. Blá, 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 blá. Ela é meio cara, mas ela vale a pena. Porque ela também não estoura o cabelo quando pentei ele seco. E é o que eu vou precisar fazer. Eu acredito que se o seu cabelo não for tão fino quanto o meu. Você talvez não precise passar tanto creme. Mas como o meu cabelo é bem, bem fininho. E em qualquer vento ele fica, tipo, onde ele quer. Então por isso eu capricho no creme. Mas você não necessariamente precisa, caso, tipo, como eu disse, seu cabelo for grosso. Enfim, você tem que ver aí na sua casa o que dá certo pra você. Se você quiser fazer esse tipo de coisa. Agora que eu já passei creme no cabelo inteiro e dei aquela bela balançada. Eu vou vim com o boom definição. Porque este creme é basicamente um monstro. Ele define muito. Ele deixa o cabelo assim, duro. Ele não é tipo uma geleia, um gel. Mas eu gosto muito do efeito dele. E eu passo ele só em cima. Que geralmente é onde o meu cabelo tende a ficar mais solto, né? Afinal, né? Tá em cima da cabeça, der. Todo cabelo tende a ficar mais solto em cima da cabeça. E agora eu venho com ele só nessa parte do meu cabelo que tá maior. Porque ele vai deixar meu cabelo bastante definido. E Nathalie, não faz sentido essa finalização sua. Tudo bem? Mas é assim que eu faço, gente. E agora, normalmente, eu deixaria, como eu disse, meu cabelo secar sozinho. Então eu deixo meu cabelo pegar forma. Eu deixo meu cabelo ficar natural. E depois eu venho desfazendo. Mas, como vocês estão aqui. E eu tenho mais vídeos pra gravar no dia de hoje. Eu vou com o secador mesmo pra dar aquela finalizada nele. E assim fica o meu cabelinho seco, tá? Normalmente ele é seco. Normal ele fica ainda mais encolhido. Porque meu cabelo é um 4A. Mas caso vocês estejam se perguntando qual é o meu tipo de cabelo. Se ele parece com o seu. Bem, este é o meu tipo de cabelo. Então agora é a hora onde eu destruo isso. Pra loucura de quem é uma boa fitagem. Agora eu vou começar a prender ele. Lembra que ele tá todo penteado, ó. Escovado. Então ele tá definidinho. Mas ao mesmo tempo ele tá desembaraçado total. Então agora... Hora da verdade. Que é aqui que eu faço tudo acontecer. É, lembrando, gente. Que essa técnica, obviamente, não fui eu que inventei, né? Black Panthers estão aí desfazendo o cabelo há muitos anos. Mas especificamente isso se chama blow out. Que é você usar o secador e meio que fazer uma escova. Só que não escova. É como se eu estivesse fazendo escova? Teoricamente sim. Mas não com o intuito de deixar ele liso. Mas só de dar textura. De tirar a minha textura natural. E dar uma textura mais anos 80. Maravilhosa. Bem leoa. Cadê minha filha? Pra isso eu vou usar meu bebê. Que tá tudo imundo. Não vou nem mostrar pra vocês. Enfim, mas... Até engoltiza. Nathalie, você tá feitando seu cabelo seco. Vai destruir seu cabelo, menina. Gente, calma. Calma que tá tudo certo. Eu faço isso há anos e estamos bem, hein? Meu cabelo. Então agora eu coloco o bico nele. Eu ia falar frio, mas eu não vou ser hipócrita. Eu uso bem quente mesmo. Se tivesse mais quente, eu usava mais quente ainda. Lembrando que ele já está seco, viu? E agora eu venho e vou prendendo. Vai marcar, vai. Mas depois sai as partes que já estão blow outadas. Lembrando que existem níveis, né? De blow out que você pode fazer no seu cabelo. Esse é o máximo. Que é você tirar toda a forma, pentear. Nada. Ali se eu só escovar meu cabelo. E se eu não passar o secador. Aí ele vai ficar um blackinho redondo. Vai ficar tipo um black power. A técnica blow out, ela necessita, no caso, da presença de um secador. Porque o objetivo dela é tirar a textura e dar comprimento. E é assim que seu cabelo deve ficar quando você terminar. Sem graça, né? E aí agora é a hora. Ó, vocês percebam como o meu cabelo está estruturado. Ele está torto, obviamente. Não precisa comentar isso porque eu sei. Mas repara, ó. Nathalie, como você faz a onda? Assim. Obviamente eu não consigo mais fazer o meu penteado anterior. Por isso que eu nem estou usando mais tanto. Porque o meu cabelo já perdeu o corte. Porque ele era bem curto aqui. E aqui em cima ele caía pra lá. E aí eu só fazia isso aqui. Eu não passava nenhum tipo de laque, nenhum tipo de pomada. Quanto mais sujo ele estiver, melhor. Aqui, por exemplo, eu fiz hoje. Então, por exemplo, quando eu tinha que sair na hora com ele com aquela onda. Com essa onda que eu uso. Eu vinha, tipo, eu formulava o jeito que ele... Aqui ele estaria bem mais curto. Ele ficava assim, né? Tá vendo? Eu não fiz nada e ele já formou a onda. Por conta dos cremes e da finalização. Aí eu vinha, borrifava um pouquinho de água na raiz. Porque aí minha raiz ficava natural. Voltava. Então dava volume e estrutura. Ele não ficava caindo. E aí eu modelava. Nathalie, mas não dá trabalho ficar modelando pra fazer essas ondas? Você não fica o tempo inteiro assim também? Dando volume pro seu cabelo? Então, eu também ficava o tempo inteiro assim. Dando forma pras minhas ondas. Era bem básico. Mas o jeito que eu tô usando ele agora é como ficar. Né? Aqui, por exemplo. Adorei. Vou ficar já assim. E aí eu só crio algumas coisas aqui, ó. Mas reparem. Aí eu tenho um cabelo absolutamente maleável. Pra brincar. E é assim que eu uso o meu cabelo na vida. As pessoas sempre acharam que o meu cabelo sempre me falaram. Nossa, mas seu cabelo tá tão ressecado. Seu cabelo precisa de alguma coisa. Não. Meu cabelo nunca foi mal cuidado. Eu sempre cuidei do meu cabelo. Só que a minha técnica de finalização, por não formar caixa, por não ficar aquele brilho e a definição, dá a impressão de que esse é um cabelo descuidado. E de forma alguma é. E a prova maior disso, eu não preciso nem ficar aqui vendendo meu peixe, é que eu descolori o meu cabelo. Ele foi pra um loiro muito claro. Sem nenhum tipo de problema. O fio não mudou. A forma dele não mudou. Ele não esticou. Ele ficou, tipo, incrível na descoloração. E eu mantenho ele muito saudável até agora. Eu acho que às vezes a gente tem várias ideias, né? Várias concepções sobre cabelo. E sobre o que fazer ou não fazer com os nossos cabelos. Porque a gente se apega muito a eles. Afinal, só agora a gente aprendeu a cuidar. Mas eu acho que às vezes a gente pode se libertar um pouco mais. Toda vez que alguém me vê passando secador quente no cabelo, quando eu tô com algumas outras meninas e tal. Elas ficam em pânico. Tipo, meu Deus, você está estragando seu cabelo. Não, eu não estou estragando meu cabelo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo com meu cabelo. Talvez eu não saiba necessariamente o tempo inteiro, tipo, exatamente o que eu estou fazendo com meu cabelo. Aí, obviamente, agora pra finalizar, porque eu ainda não finalizei. Eu venho novamente com o querido óleo de coco. Porque é importante tanto óleo, Nathalie. Porque é importante tanto creme. Porque bem ou mal, quando o seu cabelo está definido ou está na forma natural dele. Ele fica protegido, porque ele está dentro daquela curva. Quando o meu cabelo está assim, ele fica muito, muito exposto. Então, eu tenho que deixar ele o tempo inteiro bastante hidratado, com as pontas, com as cutículas bastante fechadas. Bem, então é assim que eu finalizo o meu cabelo. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Eu espero que não tenha comentário dizendo que eu não aceito a forma natural do meu cabelo. Porque se você quiser saber como e por que eu uso o meu cabelo dessa forma, tem um vídeo inteiro aqui no canal. Em que eu me propus a passar sete dias sem maquiagem e com o meu cabelo definido da forma como vocês viram aqui no vídeo. E aí vocês vão entender exatamente por que eu preferia usar meu cabelo assim. Não exatamente, porque é muito complexo, né? Mas essa pra mim é a forma mais prática e a forma como eu me identifico visualmente. Cabelo natural, cabelo crespo, cachado, é absolutamente versátil. Isso é o que eu mais amo no meu cabelo. O fato de eu colocar ele pra cima, pro lado, e ele ficar, e de eu poder fazer obras de artes. O meu cabelo é um espaço em que eu expresso os meus desejos. É um espaço em que eu faço as minhas obras de arte personalizadas. Eu espero que você tenha gostado, que você usa essa técnica que se chama blowout. Com responsabilidade, porque eu não quero depois ninguém dizendo que eu destruí o cabelo de vocês. Porque eu mandei vocês passarem secador quente e pentear o cabelo seco, tá gente? Muita responsabilidade, sua cabeça é seu guia. Não vem culpar a blogueira depois não, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um super like. Eu tenho um outro vídeo sobre cabelo aqui no canal também. Que é um vídeo em que eu reproduzi alguns penteados da minha infância. Que é um vídeo bastante importante pra mim enquanto pessoa nesse meu processo. De desenvolvimento pessoal. Mas é um vídeo que eu tenho certeza que vai ser bastante útil. Porque os penteados ficaram bem legais. Então é isso. Não se esqueça do like. Diga e deixe no comentário o que você achou. Se era assim, principalmente, que você imaginava que eu finalizava o meu cabelo. Que eu chegava nesse resultado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.